Oi, eu sou o Claudio e eu trabalho com pinturas. Eu faço pinturas artísticas e eu faço isso pra viver. Fazendo aqui o letreiro, eu vou explicar pra vocês aqui como usar o pincel pra fazer essas letras. Por ele motivo eu escolhi fazer esse trabalho aqui e usei pincel pra isso, pra outras coisas e outras coisas pra você na pistola. Ali você vê que eu dimensionei a letra, ali ficou cada centímetro exatamente do jeito que tá no layout. Se você quiser saber o esquema que eu faço pra espacejar essa letra, clica no card aqui em cima. Então o método desse vídeo aqui no card vai explicar como é que eu uso essas medidas. Mas esse aqui eu vou te explicar como preencher um letreiro já riscado, como que você vai usar o pincel. Vou falar sobre a tinta. Vai ser um conteúdo simples aqui, só pra você perceber que é fácil você pintar. Vou usar um pincel de cerda amarelo com uma trincha comum, as mais baratas possíveis. Tô aqui em cima do andame já. Aqui eu fiz a letra O, aqui eu tô fazendo a letra C. Eu vou te explicar como que você faz essa curva. Eu vou fazer um pouco dessa curva com o pincel de cerda e vou te explicar o que que eu fiz. Eu vou molhar aqui na tinta. Com esse pincel de cerda, eu vou começar fazendo aqui esse círculo. Primeiro eu faço, aí eu explico o que eu fiz. Primeiro você encosta o pincel, virando ele pra cima, por causa de não cair pingos no resto. Quando você encostou o pincel, você vira ele um pouco pra cima. Olha que interessante. E aí você aperta ele um pouco, ó. A tinta vai subir. Quando ela subiu, é como se você estivesse carregando uma quantidade dela. E eu vou seguir o risco. Viu o que tá acontecendo ali? Ela tá transbordando. Eu viro o lado do pincel e vou trazendo. Essa tinta tá um pouquinho grossa. Mas eu prefiro assim. Então vamos lá. Agora eu vou puxando e vou arrastando pra mais partes. Peguei esse exemplo aqui porque eu tô pintando esse letreiro. Então é um exemplo na prática. É legal mostrar a vida real porque essas são situações que você vai passar quando você estiver pintando. O legal do que eu tô explicando aqui é porque, principalmente, os movimentos que você vai fazer quando estiver fazendo um letreiro, vão ser movimentos curvos e movimentos retos. Fazer o contrário também. Eu sou canhoto e alterar alguns detalhes aí do que você vai fazer. Deu pra entender como é que faz? Como é que a gente vai fazer aqui uma outra curva em cima? Molho o pincel em cima de novo, do mesmo jeito. Você vai virando a mão. Basicamente, uma letra vai ter movimentos curvos e retos. Então é legal quando você sabe como lidar com o pincel enquanto faz esses formatos curvos e retos. Você vai conseguir sair bem em qualquer situação. Se eu nunca uso o pincel assim, ó, de lado, nunca, você vai danificar, vai amarrar, sair e vai perder o traço. Você vai fazer ele sempre assim, deitado ou inclinado, no máximo. Então vamos lá de novo, eu volto aqui, ó. Não tem segredo. É uma questão de só se acostumar. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Agora é pra fazer um traço reto com esse pincel. Pra fazer o traço reto, você molha de novo, né? Você encosta o pincel e enverga ele um pouquinho pra fora, ó. Pode perceber que quando você aperta, a tinta ela sai um pouquinho. Então o que você vai fazer? Você vai arrastando agora, descendo reto. Não tem um segredo assim, ah, ele usa uma ferramenta, não. É tudo no olho. Só que tem um detalhe. Pra você conseguir fazer esse traço, qual a minha sugestão? Pra você não ficar tremendo o pincel. Se alguma coisa mexer no andame, mexer na escada, ou encostar em você, você treme e estraga, né? O traço, você faz o traço torto. Bom, o que que você faz? Você vai ter que pegar o diafragma e fazer uma respiração assim, ó. Quando você respirar pelo diafragma, você mantém um ar. O ar vai ficar guardado ali. Respirou pelo diafragma, mantém um ar ali, então você vai conseguir terminar o traço sem esse problema de tremer. Virou o pincel, ó. Você põe e toma cuidado pra não escorrer tanto. Ah, esse pincel é legal, porque ele é preciso pra fazer isso aqui. Agora eu vou usar outro pincel. Vou colocar esse pincel por enquanto aqui e vou pegar esse outro pincel. Olha só que pincelzinho, mas sem vergonha. O pincel aqui, você percebe a qualidade dele. Ele é daqueles mais baratos. Ele é um pouco duro. E você vê que ele tá meio já gasto. É de uma galera que tava aqui. O que que você vai fazer com ele? Praticamente tudo. Uma letra grande como essa, ó como ele desenvolve legal. Melhor ainda que o de certo, ó. Meu, ele é muito rápido. Ele faz o trabalho praticamente sozinho, ó. Aqui, ó. Eu vou puxar aquele traço que o outro pincel começou. E ao mesmo tempo é muito fácil de poder preencher. Essa foi a minha dica. Vou terminar de fazer essa curva aqui só pra você ver como que ele é bom na curva. Você vê que eu não tô virando ele de lado. Tô diagonal. E o mais legal é que como ele é largo, você não precisa nem usar um rolinho. Você pode usar ele mesmo pra poder encher dentro. Essa tinta aqui é aquela com cal. Qual que é o lance? Como ela tem cal, na hora que ela secar ela vai ficar branquinha. Mas não é de qualidade. Quando ela seca, acho que os químicos fazem alguma coisa com ela que ela não sai mais. Bom, você gostou do resultado? O letreiro ficou desse jeito aqui. Vou instalar as barras aqui e vou puxar pro canto. Bom, a academia aqui ficou top. Espero que os trabalhos aqui tenham ficado do nível da academia. Também tem aquele trabalho da artista Letícia. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal. A gente vai se ver no próximo vídeo. É bonito! Tchau, 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 tchau.